E aí galera, tranquilo? E aí galera? A gente tá indo aqui pra Morada Nova, encontrar o amigo nosso, o Rogério Rumão. A gente tá, muito tempo a gente tá atrás de um bicho, chamado Orapaço do Nordeste, Chufa Colados Falsihostes. É um bicho que é bem difícil de ver por aqui pelo Nordeste, pelo Ceará. É bem ameaçado, ele é classificado como vulnerável, né? E a gente já procurou muito tempo, em muitos cantos, mas infelizmente a gente nunca conseguiu. O Rumão me avisou que tava vendo bastante por lá. E a gente vai tentar ver esse bicho por lá, vamos passar um dia lá com o Rumão. Hoje à tarde, quem sabe a gente já possa ver, né? O bicho tem um hábito bem mais que a gente pôr, talvez a gente tenha alguma sorte, né? Tem hoje à tarde, à manhã de manhã, então vamos nessa. É um bicho que a life é pra mim, pra todo mundo, a gente nunca viu, nunca escutou. Só escuta falar. É, só escuta falar. Mas dessa vez a gente vai entrar com os times dos que já viram. É, tomara, vamos ver. Estamos chegando aí, viu, Rumão? Valeu. E aí galera, a gente chegou. Aqui agora no localzinho aqui em Lagoa Funda, né? Estamos aqui com o Rogério Rumão e o Rodrigo, nossos parceiros. O Bruninho tá ali querendo gravar alguma coisa. A gente acabou de ter o nosso primeiro contato com o nosso foco, né? De tá vindo aqui. A gente viajou 150 quilômetros. Na minha cabeça, né? O bicho ia tá no canto mais neve. O balzão de pós e tal. E os meninos falam aqui que eles, há mais ou menos um ano, a ave tá frequentando esse mesmo ambiente. Como vocês podem ver, é um ambiente com algumas carnaúvas, mas com caatingas em arbustiva, né? E mais à frente, uma caatinga de mais porte. Mas assim, uma área bem antropizada já. Mas a ave tá aqui, permanecendo. O Marcel conseguiu, né, Marcel? Alguma coisa. Então ele não deu muito nada pra foto nem vídeo ainda, mas ele vai continuar tentando. Se conseguiu, ele vai tentar amanhã pra não estressar muito o bicho. Mas já é importante encontrar esse bicho, que é um bicho que tá vulnerável, né? Que é um bicho difícil, ameaçado de extinção. Aqui no Ceará, ele tá muito associado aqui a carnaubau, né? Que até entra em contaporte com o que a gente tava conversando. É, muitos relatos em outros locais relatam que ele tá mais... Ele tá presente em áreas de caatinga, mata seca com caatinga arbórea, né? Com algumas espécies como a brauna, a arueira, anjico, a própria barriguda, que são espécies de maior porte, né? Que, teoricamente, são necessárias pra sustentar uma espécie de grande porte de arapaçu, como é o caso dele. Mas aqui ele tá numa matinha, né? Relativamente de baixo porte, com algumas carnaúbas entremeadas. Então, assim, é bem legal, porque é um bicho que tá bem disperso, né? Dentro de todo o Nordeste. O bicho ocorre desde o Maranhão, pega o Piauí, parte do Ceará, Pernambuco. Até o Norte de Minas, né? Só que, assim, um ambiente altamente fragmentado. Aqui vocês só veem um, né? Até hoje. Nunca vi o casal aqui. Realmente a gente não viu mais de uma ave. Então, assim, é um bicho que carece de muitos estudos. Pra se entender sua biologia, o que é que ele realmente precisa, né? De mata, né? Pra poder salvar. Porque a fragmentação é um dos grandes fatores de extinção, né? De várias espécies. Ele tem dividido em subespécies, né? O daqui é o Falsirroche, Falsirrostris. E tem os Falsirrostris franciscanos. Que seria o Mar do Sul, né? O Mar do Sul, né? E quem sabe, ou até o Mar do Sul, como a gente falou, no Ceará aqui ele fica mais em carnaubau, enquanto os outros eles não ficam... Estão mais nas caatingas arbóreas, né? Nas áreas de transição entre algumas matas úmidas. Desde que tenha, né? Uma certa umidade, né? Aqui tem um lago, né? Tem um lago, bem aqui próximo tem um lago. Pois é, então... E tem... No meio do lago tem algumas carnaúbas também. Então ele gosta mesmo desse ambiente de transição de água com seca, né? A gente vê por causa disso que ele tá mais ameaçado pro nosso lado, né? Porque já que o carnaval ele é tão devastado por aqui, acaba que vai terminando esse território dele. Então a ameaça dele mais é isso. É a destruição do hábitatio dele. Do hábitatio, exatamente. E aí tá bem complicado. Então é muito massa ver o... O Rogério encontrou aqui em Morada Nova. Muito perto, né? Um bicho muito manso. Então assim, a gente deu assim... Vamos... Tamo aqui dando ele... Deu uma saída, mas eu acho que daqui a pouco ele aparece. Vamos tentar pegar mais umas imagens desse bicho doideiro. Tamo aqui com o Arapaçu de novo. E aí, Marcel, deu pra pegar mais alguma coisa. Hoje ele tá... De impressionar, né? Como o bicho é tranquilo. Hoje ele tá cooperando aqui. A gente já conseguiu as imagens bem boas. Ontem ele não tinha dado tanto mole, né? Pra ver bem ele aí, ó. Como é tranquilo esse bicho. A gente vê nele aqui. Nem imagina que ele pode ser o último representante da população dele, né? Porque segundo o Romão, aqui o Rogério, ele já procurou em vários outros ambientes parecidos. E nem sinal do bicho. E ele tá aqui nessa areazinha, próximo de uma casa. E tranquilinho, tranquilinho. Parece que nem... Nem nota muito nossa presença, né? Se dá pra ver, mas ele tá naquela caramba ali, ó. Tá bem na parte de baixo. Bem tranquilo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, galera. A gente tá terminando aqui a passarinhada. A gente veio mais pra ver o Arapaçu do Nordeste, que felizmente deu certo. A gente viu ele duas vezes seguidas, inclusive. De forma fácil. De forma fácil, ainda bem. Ontem ele não deu tanto mole, mas hoje ele facilitou pra gente. Ficou lá um tempão. A gente foi embora e ele ficou lá tranquilo, só esperando, pegando um vento. E aí a gente aproveitou pra passar o dia. Já que a gente conseguiu ele cedo, né? Então a gente conseguiu outros bichos, né? A gente conseguiu agora a Guaracava Modesta. Tigerila, né? Tigerila. O que mais? O Gabiãozinho. O Gabiãozinho que era lá e foi pra cá. O Rogério, ele conseguiu aí. O Bodeco também, né? O Bacarãozinho da Caatinga. É, o Bacarãozinho da Caatinga. O Figuinho de Rabo e Castanho. Foi muito especioso. Então, assim, tem umas espéciezinhas legais aqui. Foi bem proveitoso, né? A gente ficou muito feliz por ter conseguido. Porque é um bicho, o Arapaçu é bem difícil. Como a gente já ouviu falar no vídeo aí. A gente procura há muito tempo. A gente agradece demais o Guão por ter chamado a gente, por ter avisado. Muito tempo que a gente se fala aí, por internet, né? Faz três anos. Agora que a gente vai se conhecer pessoalmente. É interessante isso, galera. Que vocês procurem na área de vocês. Habitados, aves ameaçadas. Que a gente vai encontrando. Como a gente faz alguma parte legal aí. Que é a educação ambiental por aqui. Converso com o pessoal, né? Ele conversou com a gente. E explicou que conversa com o pessoal que antes matava bicho. E hoje em dia já tem uma mentalidade diferente. E isso é muito legal. A população em si, né? É. Já ajuda também. Ah, eu vi um bicho ali assim, tal, tal. E isso ajuda pra mim, né? A ir lá no local e ver realmente se o bicho tá ali. A pessoa começa a ver os bichos com olhos que não viam. Não simplesmente como um bicho que tá ali no mato. Ver a mato com outros olhos. Isso aí é muito legal. A gente agradece demais pela oportunidade. Por ter visto bicho. Por ter acolhido a gente, né? Por aqui. A gente fica um dia aí. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima aí. Valeu. 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 Porra, foda que essa aí não dá pra saber se o cara tá bem ou não, né? Tá pegando todo mundo, hein? É, mas não dá pra saber. Assim, ah, estou bem. O cara tem que abrir o espelho aqui, olha. Isso vai tudo com o meio. Tudo que você falar poderá ser usado contra você, né? Certão mesmo, doida. É a época do vento, caralho. O furacão aí, negado. Eita, vamos passar aquele furacão. Caralho. Twister. E aí, galera.